Ah! Viram só? Eu disse que ele estava acordado. Feliz Aniversário, Jeffrey! Oh, céus. Estou tão emocionado. Posso servir alguma coisa? Jeffrey, não se incomode. Você está sempre se preocupando em nos agradar, mas hoje é sábado, estamos em casa e estamos ao seu dispor. Mas isso é bastante irregular. Jeffrey, eu não quero nem saber. Hoje somos estes empregados. E vai tomar café na cama. Deseja mais alguma coisa? Ah, um pouquinho de chá? Calton? Will? Ashley? Hillary? Eu vou buscar o chá. Querem que eu traga mais alguma coisa? Jeffrey, descanse. É seu aniversário. Nós vamos fazer as odiosas tarefas domésticas. Mas, senhor, eu não odeio nenhuma das minhas tarefas. Mas nós sim. E aí, já pensou em alguma programação especial para hoje? Com certeza, senhorita Ashley. Esta noite eu assistirei ao perito HMS Pineapple de Gilbert Sullivan pela BBC. E depois, virá o programa de entrevistas de David Frost. E ainda dizem que o cara não se diverte. Jeffrey, antes de trazer o seu chá, temos mais uma coisa que gostaríamos de fazer. Calton, dá pra jogar essa gaita fora, por favor? Ah, madame, senhor. Uma passagem de ida e volta para a Inglaterra. Muito obrigado. Achamos que você gostaria de visitar sua família. Ah, sim. Eu vou dar um pulinho lá. Este aqui é meu e da Ashley. É claro que eu paguei a maior parte. Feliz aniversário, Jeffrey. Uma colônia inglesa. Caramelos ingleses. E um bolinho inglês? Aí. O meu presente chegou, Jeffrey. Eu vou deixar você mesmo desembrulhar. O Will precisa ser tão obsceno. Eu só respondo com um advogado ou um dicionário. Vou buscar a Haley. Aqui o meu presente. Meus parabéns. Eu mesmo embrulhei. Muito obrigado, senhorita Hillary. Ah, mas é muita generosidade. Olha, Jeffrey, eu sei que eu vivo te dando ordens, então esse presente é uma recompensa. Hillary, meu bem, você também poderia deixar de ser tão mandona. Ah, então me devolve. Ele está aqui, Haley. Feliz aniversário, Jeffrey. Prepare-se para soprar as velinhas. Jeffrey, eu gostaria que você conhecesse a babá da Samantha, Haley Carter. Helen, te apresento Jeffrey. Encantado. É um prazer conhecê-lo. Pela descrição das crianças eu pensei que você fosse muito mais velho. Eu digo mesmo. Essa é minha mãe, o meu pai, a Hillary, o Will e o Calton. Pode me chamar de Tony. Tony é o tigre da propaganda, otário. Eu nem fiz nada, mas viu só como ela me olhou? Vai sonhando, Calton. Eu só estava tentando ser simpático. Olha, é melhor você ir cantar em outra freguesia. Ela vai sair com o Jeffrey. É, ela pode dançar com o Will, mas vai estar pensando em mim. E aí, Helen? Eu sou o Will. Bem-vindo à nossa humilde maloca. Ah, Ashley, ele não é o tal empregado de quem você me falou? Ele é meu primo. Desculpe. Ainda bem que você pode vir hoje, Helen. Tudo está dando tão certo. Vocês dois fazem um casal tão lindo. Quantas vidas você ainda pretende destruir? E aí, você é de qual lugar da Inglaterra? Permita-me, Srta. Hilley, a postura de uma pessoa diz muito respeito dela. A Srta. de Londres, é claro? É claro. Imagino que seja da Zona Oeste. Nossa, Sol. Da Rua Shilton. Isso mesmo. Lá para o final, depois da Shrimpton & Sun. Quase, um quarteirão depois, perto da Botamis. Bem, quase acertei na mosca. Ah, não é lindo? Vocês têm tanto em comum. Até o jeito snob.